Bom pessoal, ok, eu preciso relatar pra vocês o meu sentimento aqui de alegria agora, né, porque acessando o site Zero Hora, o pessoal do Zero Hora esteve me entrevistando e tal, esse aqui é o site do jornal Zero Hora, já dei entrevista pra RBS, aqui pra Globo, né, e tal, mas aí na capa do jornal de hoje, pra minha alegria e espanto, né, apareceu que na capa do hoje, que dia que é? Hoje é dia, hoje é dia 11 de novembro de 2009, na capa tá aqui o professor YouTube, então apareceu aqui, olha só, quarta-feira, dia 11 de novembro, apareceu aqui uma reportagem aqui sobre as minhas videoaulas, então muito interessante isso aqui, na capa de um jornal a nível estadual, realmente é algo que nunca tinha acontecido, e aqui então tá a matéria de meia página aqui sobre as videoaulas, Então se um dia alguém quiser ver isso aqui, pode ficar à vontade aí, acessa o jornal Zero Hora na parte impressa, na capa do Zero Hora tem um jornal impresso e tu consegue selecionar a data aqui e estar vendo o jornal. Então, de qualquer forma, tô muito contente por ter atingido atualmente 2,3 milhões de acessos, como tá escrito aqui, certo? Então, beleza, vamos aí ajudar o Brasilzão velho aí, pra o pessoal realmente aprender essa parte de programação. Ok? Então, obrigado, então, vamos dar continuidade aqui às videoaulas, agradeço ao pessoal aí que ajuda aí divulgando aí as minhas videoaulas, isso viabiliza aí a continuidade desse meu projeto. Tá bom, então? Então tá ok, vamos dar continuidade aqui agora, onde é que eu tô? Nós estávamos vendo a parte de funções, né? Então, agora vou continuar aqui mostrando a parte de funções, a gente viu função simples e a gente viu aqui função com parâmetros. Agora vou ensinar pra vocês uma coisa extremamente importante que às vezes eu percebo nas aulas que a gente dá, que o pessoal tem uma certa dificuldade de entender, que é o retorno, funções com retorno, tá certo? Até eu vou salvar esse cara aqui com o nome de funções com retorno, com parâmetro, com retorno, com retorno, retorno, só pra ficar assim, ó, retorno, retorno, muito bem. Olha só, pessoal. Então, é o seguinte, aqui eu tenho uma função que somente executa, pá, vai lá, pimba na gulutinha, executou alguma coisa. Aqui também só executa, certo? Aqui executa eu passando parâmetros, mas ele só executa. Então, agora vou ensinar pra vocês a criar uma função que vai ter algum retorno, certo? Olha só. Função simples, sem parâmetros, sem argumentos, sem retorno, certo? Veja que esse aqui não tem retorno. Aqui com parâmetros, mas sem retorno. Esse aqui também não tem retorno, ok? E agora, então, eu vou criar uma função que, sim, tem retorno, vai ter retorno, certo? Até vou colar isso aqui aqui embaixo. Então, função com retorno. Deixa eu botar aqui. Abaixo, exemplo de função com retorno, certo? Muito importante. Muito bem, pessoal. O que é uma função com retorno? Ele não vai simplesmente executar. Ele vai retornar pra quem chamou, por exemplo, quem chamou, esse cara chamou, ele vai retornar pra quem chamou o resultado da execução daquela função. E isso é uma função com retorno, certo? Pode ser, pode ser, por exemplo, essa própria função aqui, certo? Essa própria função aqui, eu poderia mostrar, por exemplo, o resultado da soma, em vez de eu mostrar isso daqui, certo? Em vez de eu mostrar literalmente isso aqui, eu poderia, então, mostrar de uma outra maneira. Como é que eu faria? Eu faria o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, vou tirar isso aqui e vou colocar o seguinte, ó. Função com retorno, obrigatoriamente, vai ter que ter a palavra reservada return. Opa, opa, opa. Return. Muito bem. Return. O que que eu quero retornar com a execução dessa função aqui, certo? Então, simplesmente vai dizer o que você quer retornar. Então, o que que eu quero retornar? Eu quero retornar soma. Então, quem chamar essa função, pessoal, quem chamar ela, ela vai ter um retorno que vai ser essa variável soma aqui. É isso que ele vai retornar, ou seja, o conteúdo da minha variável soma. Então, olha só, pessoal, quando eu poderia até dizer, por exemplo, aqui, que uma variável, então, somar, por exemplo, total. Uma variável total, certo? Total, recebe essa minha variável somar. Estão vendo aqui que simples? Olha só. Eu criei uma variável, certo? Criei uma variável chamada total, que vai executar o soma e já vai armazenar o resultado dentro do total. Então, a partir de agora, se eu quisesse saber o resultado da soma, eu ia simplesmente fazer isso aqui, ó. Eixo, eco. Então, a soma com return, né? Com return é... E daí, agora, eu coloco aqui, então, a minha variável total. Olha só, que show de total. Certo? Vamos rodar isso aqui. Vamos passar esse cara aqui pra lá com return, com return, return. Esse cara aqui. E agora, vamos voltar aqui pro início. Atualizamos aqui. Beleza. Opaeiro na linha 16. 16, chamada 43. Deixa eu ver alguma coisa. Peraí, peraí. Eu devo... Ah, tá. Somar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Veja que tá... Existe já ele repetido aqui, ó. Já tá... Já foi declarado. A redeclaração não pode. Então, tudo bem. Somar 13, então. Ok? Então, somar 13. Certo? Ok. Como é bom que desses erros, pessoal. Como é bom. Sem se estressar. É aí que tu vai evoluir. Certo, ó. A soma com return é 15. Vou botar aqui uns valores aqui. 12 com 17. Tá, então, vejo que já está funcionando, nesse momento aqui, a soma usando return, pessoal. Olha só que legal. Ó, vocês aprenderam a criar uma função comum, que simplesmente vai executa. Aprenderam a criar uma função comum, mas com passagem de parâmetros. E agora, aprenderam a criar uma função que usa o return, certo? Então, veja o que coisa mais simples que é. Por que será que as pessoas têm tanta dificuldade de aprender? Será que a metodologia dos livros, como o professor passa, porque é uma coisa tão simples de ser entendida? É ou não é fácil demais? Bom, aqui eu vou fazer agora mais uma coisa. Eu vou criar uma função aqui também, ó. Com retorno e parâmetros. Na verdade, pessoal, aqui não vai mudar nada, 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 nada. É com retorno aqui, né, meu filho? Aqui também é função com retorno. Veja que aqui já é com retorno. Ah, muito bem. Somar 4 agora, então. Então, aqui agora, simplesmente, eu vou passar esses parâmetros aqui. Número 1 e número 2. Veja que eu vou passar dois parâmetros aqui, certo? Que vai ser, então... Vou botar aqui, então, um outro valor qualquer aqui. E aqui, então, na hora que eu chamar a função 4, somar 4 aqui, eu vou ter que passar, então, para ele essas duas variáveis. Que esse é o número 1 e é o número 2, certo? E aqui, então, eu vou chamar aqui o total... Não, aqui com retorno e parâmetros. É, total pode ser a mesma variável. Aqui não tem problema, porque ele dá sobre pontos, certo? E aqui, ó, a soma com retorno e parâmetros é 44. Então, pessoal, é uma coisa assim, ó, de louco isso aqui. É uma coisinha fantástica. Você acabou de aprender, então. Você já sabe criar função simples, função com parâmetros, função que retorna alguma coisa. E função que tem, é que retorna alguma coisa e ainda passa parâmetros. É fácil demais ser programador, é fácil demais ganhar 3, 4, 5 mil por mês, pessoal. É só estudar, aprender que não tem erro. Mas nunca esqueçam de mandar uma lembrancinha para mim no final do ano. Um abraço e tchau!